Muito boa tarde a todos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que este é um belíssimo orçamento, um orçamento que vai ao encontro daquilo que são os problemas, a resolução dos problemas das pessoas, e por isso mesmo, temos o dito, é um orçamento, é o melhor orçamento dos últimos 5 anos, que continua uma trajetória que iniciámos em 2015, e por isso o papel do Grupo Parlamentar é o papel de reforçar este orçamento de Estado em 3 matérias que nos parecem matérias-chave. A primeira matéria, o combate às desigualdades, e no combate às desigualdades o Partido Socialista apresenta a proposta do complemento solidário para idosos, para cumprir o objetivo que nos propusemos no programa eleitoral e também no programa de governo, de erradicar a pobreza dos mais idosos até ao final desta legislatura, por isso mesmo a eliminação dos rendimentos dos filhos no terceiro escalão para a consagração do complemento solidário para idosos, mas também a desburocratização da atribuição do complemento solidário para idosos, uma vez que muitas vezes a pouca simplificação acaba por dificultar a vida de quem a esta prestação social recorre. Por isso, por um lado a desburocratização, por outro lado a eliminação dos dependentes para o terceiro escalão significam um reforço de mais beneficiários do complemento solidário para idosos. Em segundo lugar, o aumento extraordinário das pensões mais baixas em 10 euros a partir de agosto e também uma atualização extraordinária de 6 euros das pensões para aquelas pensões que não foram atualizadas entre 2011 e 2015. Ou seja, o objetivo, mais uma vez, de que com estas duas medidas, até ao final da legislatura, não termos nenhum idoso abaixo do limiar de pobreza, ou seja, com menos de 500 euros por mês. Ainda no combate às desigualdades, combater, estudar os modos de garantir uma maior proteção aos desempregados de longa duração. Segundo os dados do INE de novembro em relação à pobreza, este é um dos grupos mais expostos à pobreza e por isso mesmo é preciso encontrar medidas que garantam que os desempregados de longa duração possam ter estabilidade nos seus rendimentos, assegurando também as pontes que permitam regressar ao trabalho e com isso combatendo a pobreza deste grupo social. E por fim, as creches gratuitas para todas as crianças até aos 3 anos para as famílias do primeiro escalão de apoios sociais em creches que tenham acordos de cooperação. Por isso mesmo são quatro medidas que do nosso ponto de vista reforçam o nosso objetivo de combate às desigualdades e também o combate à pobreza. A segunda área que elegemos como prioritária é a área dos jovens. Este é um orçamento muito virado para o futuro, muito virado para os jovens e muito virado para aquilo que devem ser as condições de vida dos nossos mais jovens. Por isso mesmo a primeira medida que apresentamos é do passo escolar ser alargado aos estudantes do ensino profissional, isentar de IRS os rendimentos dos trabalhos dos jovens que ainda sendo estudantes têm trabalhos esporádicos e que por isso mesmo hoje conta o seu trabalho, conta no IRS do agregado familiar e a proposta do Partido Socialista é a exclusão destes rendimentos de trabalhos esporádicos dos estudantes excluí-los do IRS do agregado familiar, com isso trazendo um maior alívio fiscal às famílias. Por outro lado ainda, uma terceira proposta na área dos jovens, a bolsa de estudo para o ensino superior será 125% do valor da propina paga. Isto quer dizer que o estudante recebe uma bolsa que cobre na totalidade o valor da propina paga na universidade. Quer com isto dizer também que aumentamos o rendimento das famílias e garantimos também a permanência na universidade de muitos estudantes que sem isto não tinham a hipótese de o fazer. Por último, criar um projeto piloto que atribui automaticamente a bolsa da ação social escolar que vinha do ensino secundário, passa automaticamente a ser beneficiário de bolsa no ensino superior, com isso garantindo que muitos estudantes que hoje se veem aflitos nos primeiros seis meses da frequência das universidades possam desde logo ter dinheiro disponível para as despesas que a universidade acarreta. A terceira área eleita pelo grupo parlamentar do Partido Socialista para que se reforce e melhore este orçamento de Estado tem a ver com a habitação e por isso mesmo apresentámos uma proposta de reforço da verba, já para este ano, da verba para o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, o Iru, em 7 milhões de euros, um acréscimo também ao programa da porta 65 na ordem dos 2 milhões de euros para o arrendamento aos mais jovens, o aumento do apoio do alojamento para os estudantes das universidades e politécnicos nas cidades em que o preço da renda por metro quadrado é superior à média nacional, e ainda o arrendamento urbano, ou seja, as famílias com rendimentos até 3 mil euros por mês mantêm por mais dois anos o seu atual regime de arrendamento, evitando assim o consequente aumento das rendas e por isso mesmo uma extensão da possibilidade do seu arrendamento manter o valor atual por mais dois anos. Por último, entendemos também no grupo parlamentar que se deve dar uma resposta à especulação imobiliária e para dar resposta à especulação imobiliária o Partido Socialista apresenta duas propostas. Uma proposta de alteração aos vistos gold, com isso incentivando neste momento o investimento em zonas do interior para atribuição de vistos gold e zonas e regiões autónomas, e por isso mesmo quem fizer investimento nas cimes do interior e nas regiões autónomas, bem como aumentar, bem como também quem criar emprego, tem direito a esse visto gold, retirando assim a pressão das áreas metropolitanas e desenvolvendo e ajudando a uma maior coesão territorial. Por último, os residentes não habituais, os residentes estrangeiros não habituais deixam de estar isentos de impostos, passando a pagar uma taxa de 10% dos seus rendimentos para também ajudar ao nosso desenvolvimento. Numa palavra, este é um bom orçamento e numa expressão, o contributo que o grupo parlamentar dá é um contributo para responder aos problemas da habitação, aos problemas da pobreza, aos problemas dos mais jovens e é por isso que aqui estamos também a apresentar algumas das nossas propostas.